Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão vendo? Tudo certinho? E ontem na live pós-jogo, ontem foi um dia muito bom aqui no canal, queria agradecer para todo mundo que chegou junto com visualização, para quem se inscreveu, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, deixa o like, fortalece o nosso trabalho, mas a galera depois do jogo estava feliz, apesar do resultado, que não foi dos melhores, poderia ter sido melhor pelo que o Atlético, que o Atlético jogou, e pelas nossas pretensões na tabela, muita gente falando, por que o Atlético não joga sempre assim? Esse Atlético me lembrou o Atlético de 2019, olha como o Jadson mudou o time do Atlético, e eu vim tentar responder, por que o Atlético teve uma produção ofensiva muito maior, e por que o Atlético não joga sempre assim? E também o que faltou para o Atlético transformar esse volume ofensivo em gols, né? Porque era muito importante você pegar tudo que foi criado e botar a bola dentro da casinha, 0x0 não vai levar ninguém a libertadores, mas vamos lá. Primeiro das perguntas, por que o Atlético conseguiu produzir mais contra o Internacional, principalmente ali na primeira meia hora de jogo, onde ficou claro uma superioridade técnica e de produção e de tudo mais? Primeiro de tudo, o Internacional não tinha o que costuma propor o jogo, então naturalmente a bola ia ficar com o Atlético. A mudança do Alcuri, tirando o Kayser e botando o Jadson, botou mais gente no meio campo. Tendo mais gente no meio campo, porque o Jadson não foi o centroavante, a gente não tinha o centroavante, a gente não tinha mais diferença. Como o próprio Alcuri falou na coletiva, ele queria muita movimentação de Jadson e Nicão um mais perto do outro, e profundidade com o Canezinho e com o Carlos Eduardo para as chegadas de Abner e Cittadini também. Então você tinha um grande volume de jogadores, número mínimo, em questão de quantidade, tentando atacar o gol do Internacional. Então era mais fácil o Atlético se encontrar em campo, porque em vários momentos ao longo da temporada, e a produção ofensiva do Atlético ao longo da temporada é muito baixa, o time parecia que estava meio sozinho, assim. O jogador era lançado em profundidade, não tinha outro para fazer o diálogo, o jogador recebia a bola, o outro estava muito distante. Contra o Internacional não, teve mais proximidade, teve mais diálogo, teve mais troca, os jogadores se encontraram de maneira mais fácil. óbvio, poderia ter transformado esse gol, inclusive deveria ter transformado esse gol, o Atlético teve chance para isso. Teve bola na trave, teve situação ali que o Carlos Eduardo, se chegasse um segundo de antes, teria posto a bola para dentro do gol, mas você ter dado mais um jogador, um jogador com a qualidade do Jadson, que a gente já fez vídeos deles hoje, falando sobre como qualifica o passe no meio campo, só ia fazer esse time produzir mais. Então, é natural que essa mudança conseguisse fazer com que o Atlético tivesse mais poderio ofensivo, mais criação, mais construção. Porque a gente sempre fala das três fases do jogo, a gente sempre fala das três fases do jogo. Ataque, meio e defesa. Defender, construir e atacar. Eu acho que a grande falha, e eu já falei isso ao longo de toda a temporada do Atlético, é o construir. O Atlético sofre com a falta de um jogador, com uma capacidade de girar o jogo, e o Jadson fez isso muito bem ontem. O Atlético sofre com uma situação que eu bato muito na tecla, que eu acho que foi essencial, que foi a dificuldade dele de definir o estilo de jogo ao longo da temporada. Acho que isso atrapalhou muito também. Então, a gente vê o trabalho tendo mais tempo, a gente vê o autor com mais tempo no comando, e vê mais repertório, vê mais alternativas. Um jogo no jogo do Carlos Eduardo, um outro jogo no jogo do Kaiser, que na teoria são titulares. Mas você, por exemplo, tirar o Kaiser da segunda metade contra o Ceará, e do jogo contra o Internacional, você tira uma referência ali, e você faz a zaga perder ali o seu ponto de referência mesmo. Porque quando você tem o centroavante, é óbvio, o melhor zagueiro dos caras vai grudar no centroavante, e vai ser um duelo ali particular. Talvez o centroavante consiga superar esse zagueiro, mas na maioria das vezes o zagueiro vai ganhar. O que o Atlético tira? Tira esse cara do zagueiro. O zagueiro vai precisar para dar um bote, vai dar um espaço. Então, achei muito inteligente a estratégia do Altuori, ele conseguiu dar mais presença nesse meio campo, conseguiu dar mais qualidade nesse meio campo, achei muito interessante, e acho que foi um dos grandes fatores para o Atlético ter feito uma partida muito boa. A qualidade do Jadson, o entrosamento do time, a leitura do treinador, que já está ficando mais tempo. Então, olha como é importante um treinador ficar mais tempo. Uma estratégia de um jogo bem definido ao longo de toda a temporada. O Atlético pode ter um jogo reativo, o Atlético pode jogar de contra-ataque, e ser um contra-ataque bonito, e ser um contra-ataque atrativo para a torcida. Mas, beleza, respondendo a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que o Atlético não joga sempre assim? Cara, o Atlético é um time que teve três treinadores ao longo da temporada. Três estilos de jogo diferentes. O Altuori está tendo uma estabilidade maior, está dando mais padrão. Segundo, surpreender o Internacional. O Internacional, obviamente, como todo mundo sabia da escalação do Atlético uma hora antes do jogo, mas o que foi treinado ao longo da semana, o que foi passado aos jogadores ao longo da semana, não foi aquilo. Tanto que o Internacional consegue estabilizar a partida lá para os 30 minutos. Porque, como entender os encaixes de marcação, o Atlético também não tinha muita alternativa até a entrada do Kaiser. Então, o Atlético teve ali o poder surpresa, o fator de surpreender o Inter, que é um ponto muito, muito, muito relevante. O futebol está cada vez mais competitivo, sabe? Então, cada detalhezinho é algo que é levado muito em consideração. E o terceiro ponto que eu considero o mais importante, que eu já citei nesse vídeo, é o sistema de jogo bem definido. Os caras estão entendendo, os caras estão ficando mais entrosados, os caras estão construindo uma questão de equipe. E é claro que você construir um sistema defensivo é muito mais fácil que você construir um sistema ofensivo, gente. É muito mais fácil, sabe? Acho que todo mundo sabe que destruir é mais fácil que construir. Pensa num prédio. É mais fácil construir um prédio ou destruir um prédio? Obviamente, é destruir um prédio. Então, o Atlético que consegue uma estabilidade defensiva gigantesca, estabilidade, estabilidade, é a melhor defesa do campeonato brasileiro, busca e luta por essa estabilidade ofensiva, produzindo lances e botando a bola dentro da casinha. O Atlético que, em vários jogos, é muito eficiente, não produz tanto contra o Inter. Produziu muito e não conseguiu botar a bola dentro da casinha. Isso é muito relevante. E acho que a tendência é só manetrar, sabe? Independente do técnico que chegue, esses jogadores estão se entendendo melhor, esses jogadores estão há mais tempo juntos. E acho também que seria muito interessante a gente ter essa produção ofensiva como centroavante ali. Óbvio, foi muito legal, mas se eu senti a falta do Camisa 9 durante o jogo, talvez entender melhor o funcionamento ali do Cittadinho, do Calenzinho, ou do próprio Jadson mesmo, para ver quem pode sair. Eu gostei muito da partida do Jadson. O Jadson fez o jogo girar de maneira muito eficiente. E vamos para Itaquera, tentando produzir tanto quanto, com eficiência do jogo contra o Ceará, com eficiência do jogo contra o Bragantino. Sei que a gente vai ter desfaltos importantes, mas acho que o nosso elenco é preparado o suficiente para enfrentar o Corinthians mesmo com esses desfaltos. Mas acho que vai muito por aí, rapaziada. Tem entrosamento, conhecimento do treinador, fator surpresa, qualidade dos jogadores que entraram. E o Atlético mostra que tem um elenco que pode render mais ainda. O que o Atlético está demonstrando agora, com essa consistência, ou uma palavra que o autor usou muito na coletiva, ainda pode subir, ainda pode ter seu número elevado a trigésima potência se o trabalho for bem pensado, se tiver planejamento. Eu não farei uma mudança de estratégia do Atlético agora nem ferrando. Mas esse sou eu, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, rapaziada? Então é isso, tentando explicar por que o Atlético conseguiu produzir tanto quanto o Inter, por que o Atlético conseguiu jogar tão bem quanto o Inter. Espero que essas partidas com alta produção ofensiva continuem sempre segurando bem o adversário que foi o adversário mais qualificado que a gente enfrentou, né? Afinal, é líder do Campeonato Brasileiro. Tamo junto a nós, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, vai. Dá essa moral. Tamo junto.